O novo golpe na praça é o sequestro do Instagram. Na internet, a pessoa que clica em links não confiáveis pode ter o login e a senha do aplicativo Roubados. Aí no perfil da rede social, cai na mão de bandidos. Além de pedidos de resgate, a conta também é usada para enganar os seguidores da pessoa. Há duas semanas, a Natália trava uma luta com o Instagram para conseguir recuperar o perfil pessoal dela. Invadido por bandidos, eles aplicam o golpe da venda falsa, se passando por ela. Aí ela chamava no privado, ah, Natália, você está vendendo esse produto? Aí o que a pessoa falava? Falava, é meu primo que está vendendo. Quando chamava no WhatsApp, a pessoa que estava lá falava, ah, minha prima me falou que você ia me chamar mesmo. E aí falava, só que tem muitos amigos da Nath já interessados, então vou estar vendendo para o primeiro que fechar aqui e fizer o Pix para mim. Com fotos de produtos com preços atrativos, já foram mais de 10 vítimas e 25 mil reais depositados aos criminosos. E assim que a pessoa faz a transferência, ela é bloqueada na rede social. Menina, pior que eu estou desesperada porque eu comprei a tal da geladeira para a minha tia. É um golpe. Passei endereço, passei tudo, Natália. Meu Deus, estou desesperada. Eu mandei vários e-mails para suporte do Instagram, suporte do Facebook. Eles me mandaram um e-mail, ah, ok, em mais alguns instantes você vai recuperar sua conta. Eu só peço para que você agora coloque o login e a senha atual. Aí não adiantava nada. A Natália já registrou o boletim de ocorrência, solicitou a abertura de inquérito, mas não conseguiu a conta no aplicativo de volta. Acabou por entrar na justiça para que os bandidos perdessem o acesso. Ela acredita que a filha pequena tenha entrado sem querer em algum link quando mexia no celular, o que deve ter permitido a invasão no perfil dela. E agora o golpe está se multiplicando. E o outro, o que eles falam? Eles mandam, eles chamam um seguidor meu e eles falam, ah, fulano de tal, você consegue receber um SMS para mim? Eu estou tentando trocar minha senha do Instagram, não estou conseguindo. Do que a pessoa clica, ele já hackeia o dela também. A Polícia Civil de São Paulo investiga quem são os criminosos que estão por trás do golpe conhecido como o sequestro de Instagram. De outubro para cá, só aqui na divisão de crimes cibernéticos, o número de registros desse tipo de ocorrência tem aumentado. São ao menos quatro por dia. Um homem já foi preso em flagrante aqui na capital paulista por invadir uma conta de uma pessoa lá de Goiás e exigir dinheiro para devolver. E tem um segundo modo também, quando o criminoso tem todos os dados dessa vítima, né? Esse golpista liga para a empresa de telefone e faz a migração do chip da vítima, que está no celular da vítima, para o chip que está em posse do ladrão. De acordo com o delegado, as informações são compradas em geral na Deep Web ou em vendas ilegais de dados no centro de São Paulo. A investigação aponta que para receber o dinheiro, os criminosos usam contas digitais feitas a partir de documentos falsos ou ainda em contas de laranjas que recebem 10% do valor do golpe. O bandido responde pelo crime de invasão de dispositivo e se vender produtos por estelionato. A orientação é que a vítima avise a todos os conhecidos virtuais sobre o golpe por outros aplicativos, entre em contato com as redes sociais e explique o ocorrido e faça um boletim de ocorrência. Como prevenção, nunca clique em um link não solicitado e ative a autenticação em duas etapas nas configurações dos aplicativos. Durante a conversa, quando você está conversando com o golpista, se ele te passar uma conta com um nome diferente do titular dessa rede social, pode ter certeza que é golpe. Em nota, o Instagram informou que disponibiliza um passo a passo para recuperação de contas, além de dicas para manter a rede segura em sua central de ajuda. Sobre o perfil não ter sido excluído após ter sido hackeado, a rede social afirmou que somente remove páginas que violam as diretrizes da comunidade repetidas vezes.